Emígna do Oriente Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, tá? O nosso tema de hoje é Uma pessoa te deseja em segredo, tá? Aqui hoje vamos saber o que essa pessoa sente por você, o que essa pessoa deseja e vou revelar pra vocês também a inicial da letra ou do apelido dessa pessoa, tá? Então fica ligado no nosso canal aqui Compartilha esse vídeo, se inscreva Deixe o seu like e ative o sininho pra gente pra você receber sempre notificação de quando o vídeo novo estiver no ar Uma pessoa te deseja em segredo e vamos descobrir quem é essa pessoa com a primeira letra do nome da pessoa ou do apelido, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas Deixa eu melhorar aqui, pronto De segunda a sábado, tá pessoal? Então fica ligado Entre em contato pra você participar dessa super promoção Não perca tempo, tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Coloque o seu nome na corrente de oração Que hoje será feito para os heréis, tá? Para as crianças Salve toda espiritualidade Eu sou o Cigano Igor E vamos, né? Início a nossa tiragem Opção 1 é o cristal dourado Opção 2 é o cristal verde Opção 3 é o cristal rosa Opção 4 é o cristal azul Vamos descobrir qual é o homem Qual é a mulher que gosta de você Em segredos, tá? O que sente, o que deseja E primeira letra do nome dessa pessoa Ou do apelido dessa pessoa Pra te facilitar, tá bom? Pra você que escolheu o cristal dourado Vamos iniciar nossa tiragem Vamos descobrir o que essa pessoa sente por você Vamos descobrir o nome O primeira letra do nome Ou do apelido dessa pessoa Mentaliza a pessoa Que é muito importante você mentalizar Uma pessoa que você já deseja Pra você saber se é essa pessoa ou não, tá? Ou se você realmente não conhece ninguém Que você desconfie Fica no vídeo E vamos descobrir, tá bom? Cigano Igor trazendo pra você O que o baralho cigano responde hoje O que o baralho cigano revela pra você hoje Você que escolheu o cristal dourado Uma pessoa gosta de você Em segredo Vamos descobrir Tudinho agora Seja bem-vindo Seja bem-vindas ao nosso canal Enigma do Oriente, tá pessoal? E oito Então, pra você que escolheu aqui A opção número um O cristalzinho dourado Bom Existe sim uma pessoa que está de olho em você Essa pessoa até te vigia É uma pessoa que está sempre querendo saber O que você está fazendo, tá? Essa pessoa aqui, gente Acredita nos seus sentimentos É uma pessoa que você já conhece Essa pessoa aqui É uma pessoa que já tem amizade com você E é uma pessoa que acredita Nas possibilidades, sim De vocês terem alguma coisa Essa pessoa aqui é uma pessoa Que sempre, sempre Fica querendo se aproximar de você Desde quando te conheceu, logicamente Essa pessoa aqui É uma pessoa que acredita É uma pessoa que vai sim Superar qualquer tipo de obstáculo Pra ter essa aproximação com você Aqui eu vejo que essa pessoa Se arrepende de ter perdido Algum tipo de oportunidade com você Ou se arrepende De não ter se aproximado Antes de você, tá? É uma pessoa que Entende que o momento melhor Pra essa aproximação é agora E vem algum tipo de novidade Desse ser humano Em relação a você Ou você fala com essa pessoa Esporadicamente De vez em quando, tá? Ou essa pessoa É uma pessoa que está sempre Próxima a você Mesmo sem você falar muito Com ele ou com ela Mas aqui fala que essa pessoa Vai tomar iniciativa Realmente essa pessoa Te vigia E essa pessoa É uma pessoa alegre Uma pessoa boa Uma pessoa tranquila E você vai ter algum tipo De notícias Referente a essa pessoa Como assim? Vou te explicar Essa pessoa vai se comunicar Com você Ou vai começar a falar Com você do nada Ou Essa pessoa vai puxar Um assunto com você Tá? Você vai sentir Uma aproximação Desse ser humano Aqui eu falo Que é uma pessoa Que vai te presentear Ou já te presenteou Com alguma coisa Entendeu? Mesmo sem ter liberdade Com você Mas vai sim Te presentear Vai te surpreender De uma forma Aonde Essa pessoa Vai aos poucos Se chegar até você Vai te contar Algum tipo de coisa Que está passando Vai puxar um assunto Essa pessoa Vai agir com honestidade E vai demonstrar Que tem interesse Em você Pra muitos Essa pessoa Terminou algum tipo De relacionamento Agora, tá? Essa pessoa Finalizou alguma coisa Não está bem Mas vai sim Investir em você Essa pessoa Está solteiro Ou solteira E vai demonstrar Que quer o envolvimento Com você Essa pessoa Vai tentar te conquistar De alguma forma É uma pessoa Que É uma pessoa Pra ter um relacionamento Sério Essa pessoa Vai demonstrar Isso por você Vai demonstrar Essa vontade De estar junto Com você E posso falar Pra você O seguinte Essa pessoa Vai ter como Objetivo Conquistar você Tá? Vai começar Na amizade Dessa amizade Vai querer algo a mais Esse ser humano Vai querer sim Te surpreender Positivamente E vejo E vejo que Essa pessoa Vai te fazer um convite Ou vai Estar em algum lugar Que você vai estar Nos próximos dias E vai demonstrar Esse interesse Tá? E aqui fala Que vem aí Desejo realizado Essa pessoa acredita Que pode realizar Algum tipo de desejo Que você tem Vai te ajudar Em alguma situação Tá? Que está meio parada Que você está tomando Tá tendo algum tipo De dificuldade Aqui fala Que a movimentação Vai ser bem favorável Entre você Esse ser humano E vai ser uma surpresa Muito agradável Pra você Eu vejo aqui Essa pessoa Demonstrando Vontade de te ajudar E aos poucos Te conquistando Tá? Com algum tipo De auxílio Que essa pessoa Vai te dar Entendeu? É uma pessoa Que pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento E vai te fazer Alguns convites Aí, tá? E conforme as coisas Vão acontecendo Entre vocês Essa aproximação Vai fazer Que essa amizade Possa ir Para um outro nível Tá? Vamos ver aqui Eu vou tirar Três cartas Com três possibilidades De letras De nome Dessa pessoa Pode ser Nome Sobrenome Ou até apelido Tá, gente? É porque São muitas energias Mas Vamos ver Se é a pessoa Que você desconfia Se é a pessoa Que você tem Uma afinidade Já conhece Como eu falei São várias energias Então vamos chegar Então vamos chegar Mais próximo possível Desse ser humano Que você Tá desconfiado Ou Você vai saber Nos próximos dias Bom Primeira Possibilidade É com a letra Preste atenção Pessoal É com a letra G F A segunda possibilidade E com a letra E com a letra Essa pessoa Tem um nome Ou tem um apelido Com essas letras Pode ser nome Sobrenome Ou apelido Então você coloca aí Todas as possibilidades Tá? Ó, gente Isso aqui é letra C Desculpa, tá? Letra C Letra F Ou letra Z Uma dessas possibilidades É o nome da pessoa Que você Que está gostando De você Ou que você Já gosta Mas essa pessoa Gosta de você Em silêncio De uma outra forma Pode ser que você Já tenha amizade Com essa pessoa Pode ser que você Não tenha amizade Mas essa pessoa Não tenha liberdade Com essa pessoa Mas essa pessoa Te deseja E vai sim Querer o envolvimento Letra C Letra F Ou letra Z Nome Sobrenome Ou apelido Uma dessas pessoas Uma dessas possibilidades De letras É o nome da pessoa Que está afim de você E você vai saber Nos próximos dias Tá bom? Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2198 655 6776 Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você seja Notificado Ou notificada Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? Muito legal isso Né pessoal? Ou participe também Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está aí na tela do vídeo Tá bom? Resposta dada No mesmo dia De 9 horas 18 horas E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Você pode escolher Qualquer outra opção Também Pensando numa outra pessoa Ok? Fique à vontade Para você Participar Da nossa tiragem De hoje Vamos agora Para o cristal Da cor verde Deixa eu beber Meu cafezinho Um homem Ou uma mulher Te vigia Tem sentimentos Por você Vamos saber A letra Dessa pessoa Mentaliza aí Pode ser Ex-amor Pode ser Amigos Pode ser Algum do seu passado Alguém Que você vai conhecer Ou já conhece Não sabe Cristal da cor verde Vamos ver aqui O que essa pessoa Sente por você Vamos ver se você já Eita Aqui gente Com certeza Alguém que você já conhece Aqui alguém que você já tem amizade Conhece Ou já teve até relacionamento Com essa pessoa Nossa Mais uma cartinha Mais uma cartinha Oito Entendi Quem está gostando do canal Enigma Coloque nos comentários aí Por favor Eu sou o Cigano Igor E agora E agora já vou separar As três cartinhas aqui Para ficar mais fácil Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Pessoal Vamos ver aqui Separar as três cartinhas aqui Com as três possibilidades Um Dois E três Vamos lá Para você que escolheu O cristal verdinho Um homem ou uma mulher Te deseja Vamos saber O sentimento Dessa pessoa O que ela sente Ela ou ele E As iniciais Do nome Sobrenome Ou até mesmo Do apelido Bom Essa pessoa aqui Do cristal verde É alguém que você já teve Algum tipo de desgaste Com essa pessoa É uma pessoa que Te trouxe Algum tipo de problema Ou algum tipo de tristeza Essa pessoa aí É uma pessoa Que você discutiu Que você brigou Adapte a sua situação Porque são muita gente Essa pessoa não está bem Essa pessoa aqui Passa por certas dificuldades Vocês com certeza brigaram Mas sim É uma pessoa Que tem desejo por você É uma pessoa Orgulhosa Orgulhoso Mas é uma pessoa Que te deseja E apesar das dificuldades Ainda vai te fazer Algum tipo de convite Essa pessoa ainda Vem falar com você Essa pessoa Gosta de você Mesmo tendo um obstáculo Tendo aqui Separação Ou estando bloqueado Ou bloqueada Muitos de vocês Terminaram algum tipo De relacionamento Seja ele Amizade Namoro Ou relacionamento Essa pessoa não está bem Com isso Essa pessoa Procura saber de você Gosta de você Sim Sabe que errou É um ser humano Que Longe de você Mesmo estando distante Mesmo tendo Essa discordância Esse conflito Entre vocês Essa pessoa Tem sentimentos Te deseja E hoje Esse ser humano Está com um ponto De vista diferente O que seria isso? Depois que vocês Romperam Brigaram Ou se afastaram Essa pessoa Começou a ver as coisas De uma outra maneira Por quê? Porque tem sentimentos Por você E viu que longe de você As coisas pioraram Esse ser humano Tem sentimentos ainda Essa pessoa Tem muito desejo Por você Pode estar com quem for Não importa Mas essa pessoa Te deseja E o real sentimento Dele ou dela É esse Essa pessoa Pretende retomar Amizade com você Tá? Essa pessoa Vai se reaproximar Não é só Pela amizade Essa pessoa Tem amor Por você Tem desejo E tem planos De conquistar você Novamente Porque aqui Realmente Vocês romperam Houve esse afastamento E essa pessoa Vai lutar Para tentar trazer Essa estabilidade Para vocês Para renovar as coisas Existe aqui Toda uma energia De arrependimento E essa pessoa Vai querer oferecer Estabilidade Essa pessoa Estava aguardando Ou está aguardando As coisas acalmarem Para poder sim Tomar uma direção Para poder seguir Um caminho Aonde esse caminho Possa levá-lo Até você novamente Essa pessoa Está usando a sabedoria Para poder Buscar a melhor forma De uma reaproximação Com você Tem gente aqui Que já está até Se falando novamente Tem gente aqui Que já começou A ter esse contato Mas essa pessoa Fala e depois some Por quê? Está buscando A melhor maneira De agir É uma pessoa Um pouco imatura É uma pessoa Que não aceita Sentir o que sente Por você Mas não adianta No coração Ninguém manda E essa pessoa Ainda vai buscar Essa alegria Com você Existe sentimento Sim Para muitos de vocês Essa pessoa Está cortando Um relacionamento Que possa estar tendo Ou vai cortar Um relacionamento Que esteja Para poder voltar Para poder te procurar Sai aqui Um reinício Entre vocês A carta da lua Fala de desejos De amor A carta da lua Fala de algo oculto Que você possa Estar fazendo Ou que alguém Fez Para atrapalhar vocês Mas o importante Aqui É que sim Essa pessoa Está muito conectada A você E vejo Que tem sentimentos Não demonstra Mas vai começar A demonstrar Nesse período Que vai se iniciar Entre vocês Existe aqui Um sentimento Forte Gente Aqui Essa pessoa Vai lutar Para ter estabilidade Com você ainda Apesar de vocês Estarem separados Bom Essa pessoa aqui Com certeza Você já teve Relacionamento Com ela De amizade Ou de amizade Colorida Ou relacionamento Amoroso Morou junto Por que? Porque essa pessoa Aqui Nutriou-se uma energia De arrependimento Por alguma coisa Que possa ter feito A você Ou por uma atitude Que fez Sem pensar Mas vejo Que sim Você vai ter notícias Dessa pessoa Nos próximos dias Aí Ou você Ou alguma Das pessoas Que estão vendo Esse vídeo Escolheram O cristal verde Já estão Tendo algum tipo De contato Claro que não é Como você gostaria A tendência Desse contato É ficar Cada vez melhor Tá Mas o importante Que já se iniciou Essa etapa Aí Vamos ver Aqui agora Qual é a primeira Qual é a letra Do nome Primeira letra Do nome Ou a primeira letra Do sobrenome Ou até mesmo A primeira letra Do apelido Como são muitas pessoas Eu trouxe Três opções Aqui Adapte a sua Realidade Tá bom? Pra você Que escolheu O cristal verde A primeira letra Dessa pessoa Que saiu No jogo A letra L Tá É o apelido O primeiro nome Ou até o sobrenome A pessoa Que saiu Aqui É a pessoa Com a letra L Coloque nos comentários Tá Se foi a pessoa Que você pensou Opção 2 O cristal verde A segunda Possibilidade É a letra H Se a pessoa Tem a letra H No nome Ou até mesmo No apelido Ou no sobrenome E a terceira opção É a letra K Essa pessoa Tem uma dessas Três letras No nome Ou no sobrenome Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva No canal E deixe o seu like Para que você Possa ser notificado Ou notificada Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? Lembrando a vocês É uma consulta É uma tiragem Para várias pessoas Então adapte A sua realidade Tá bom? Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está aí No vídeo É o 2198 655 67 76 Tá pessoal? Resposta é dada Por gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Tá? E temos também A consulta completa Tudo isso em promoção E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Espirituais Principalmente na área amorosa Ok? Siga no Igor Falando aqui Se você está nesse vídeo Não é por acaso A espiritualidade Tem sim Tá? Uma mensagem Para você Tem sim Um propósito Na sua vida Coloque o seu nome Na corrente de oração Para as crianças Hoje a energia das crianças Aqui Peça o que você quiser Coloque nos comentários Se você aceita Prosperidade Se você aceita Tá? A sua saúde A melhora Se você aceita A prosperidade amorosa Ou a prosperidade financeira Cristal da cor rosa Vamos ver Qual é o homem Qual é a mulher Que está te desejando Que está querendo Ficar com você Que quer se aproximar Que está pensando em você Mentaliza a pessoa Que você desconfia Vamos ver Se você já conhece Não conhece Ou Se você já teve Algum relacionamento Com ele ou com ela Vamos lá Para você Que escolheu O cristal da cor rosa Vamos ver Aqui agora Quem é Essa pessoa Hein pessoal O baralho cigano Responde para você Mentaliza Por favor Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Eu sou o cigano eagle Você quem é Fala nos comentários Coloque para a gente Escreva nos comentários Vamos tirar aqui agora As três possibilidades De nomes também Lembrando que Todos os oráculos São preparados Antes da nossa tiragem Começar Tá pessoal Vou deixar aqui Um Dois E três Bom Para você que escolheu Aqui o cristal da cor rosa Olha Aqui fala o seguinte Presta atenção Aqui fala Que essa pessoa É uma pessoa Que vocês já trocaram mensagem Ou estão trocando mensagem Tá Você está conhecendo essa pessoa Ou você já conhece Mas vocês se falam por mensagem Ou estavam se falando por mensagem Aqui fala Aqui fala que é uma pessoa É Para alguns Primeiro eu vou falar Para quem é reconciliação Tá pessoal Para ficar mais fácil É uma pessoa Que quer uma reconciliação Com você Igor Mas nunca tive nada Reconciliação Pode ser De uma amizade De um amor Ou de um namorado O que seja Uma reconciliação Alguém que você estava falando Se afastaram Essa pessoa quer se reconciliar Quer voltar a falar com você Aqui fala Que essa pessoa Vai te procurar Assim nos próximos dias Para ter uma conversa Com você Muitos de vocês Vêm conversando Com essa pessoa Ou já conversaram Já estavam iniciando Alguma coisa Ou já até tiveram Um relacionamento Adapte a sua situação Mas aqui fala Que vocês vão ter Uma reconciliação Essa pessoa Vai trabalhar duro Para demonstrar Para você Que quer sim Te dar valor Para poder eliminar As dúvidas Então é alguém Que você já conhece De uma certa forma Que você duvida Um pouco dessa pessoa Tá Essa pessoa Vai demonstrar amor Por você Vai querer sim Trazer uma renovação Para vocês E trazer alegria Para você Tá Essa pessoa Quer ter uma estabilidade Com você Para muitos de vocês Vocês já foram Um casal Já tiveram Um relacionamento Teve gente aqui Que já morou Junto com essa pessoa Teve gente aqui Que estava namorando Essa pessoa E teve gente aqui Que estava iniciando Um relacionamento Com esse ser humano É uma pessoa Que gosta de você E vai sim Marcar algum tipo De encontro Com você Para tentar Ter uma outra Oportunidade Com você Muitos de vocês Nem brigou Não houve nada Essa pessoa Só deu uma afastadinha Mas agora Essa pessoa volta Outra situação Aqui Esse ser humano Nem se afastou Você está conversando E aqui fala Que essa pessoa Pode ser o grande amor Da sua vida Porque fala De prosperidade Fala de Que essa pessoa Aqui É o seu novo amor É um grande amor Que você tanto queria E outras pessoas Você já conhece E agora Essa relação Vai virar Assim Um relacionamento Bom Vai virar Um relacionamento Sério Com segurança Com estabilidade E com amor Para outras pessoas Posso falar Para você Aqui Presta atenção Para a maioria De vocês Não é uma pessoa Que está afastada Ou se afastou De você Tá Não é uma pessoa Que você viveu Uma história Grande E tal Aqui fala Que é uma pessoa Que você teve Um relacionamento Mais ou menos De dois anos Para cá De um ano Para cá Tá Uma pessoa Que você conhece Esse período De tempo E Aqui fala Que essa relação Vai sim Virar uma relação Amorosa Tem gente aqui Que está iniciando Essa conversa Com esse ser humano Conheceu essa pessoa Agora Para quem já teve Relacionamento Com alguém É uma pessoa De dois anos Para cá Não é uma pessoa Que você já morou Juntos Dez Quinze anos Não Entendeu Vamos ver As iniciais Do nome Ou sobrenome Desse ser humano Olha A primeira letra É o O Tá É nome Sobrenome Ou apelido A segunda letra É o V A terceira letra É o Y Igor Não Ai ai Uma dessas Três opções De letra É o nome Ou apelido Ou sobrenome Dessa pessoa Que está Na sua vida Ai Canal Enigma Do Oriente Eu sou o Cigano Igor Essa foi a opção Do Cristal Rosa Coloque ai Nos comentários Pessoal É O seu nome Sobrenome Ou apelido Tá Para que as crianças Tragam pra você Felicidade Amor E prosperidade Tá bom Ó Participe da promoção Das 5 perguntinhas Já é sucesso Aqui no Youtube Muita gente participando Tá Resposta no mesmo dia De 9 horas 18 horas O whatsapp é esse Que está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Ok Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Cristal da cor azul Vamos ver agora No cristal da cor azul Sobre esse homem Ou essa mulher Que gosta de você Tem sentimentos Por você Vamos descobrir O nome A primeira letra Do nome Ou do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Pra você saber Pra você saber Quem é que está gostando De você Ou já gosta De você Ou já gostou Você já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Será que você já conhece Ah Já conhece Eita Eu sou o cigano Igor Quem é você Fala pra mim Da onde você está Vendo esse vídeo Fala o seu nome Vamos tirar As três possibilidades De letra aqui Do nome desse ser humano Pra você Nome Ou sobrenome Um Dois E três Vamos lá pessoal Do cristal azul Pra você Que escolheu aqui O cristal azul É uma pessoa Presta atenção Essa pessoa Que gosta de você Que pensa em você Que deseja você É uma pessoa Ciumenta Orgolhosa Pessoa Que deseja muito Muitos de vocês Já tiveram Algum tipo de Momento Com essa pessoa É uma pessoa Que está Sem falar com você No momento Ou está afastado Mas é uma pessoa Que você Pensa muito Tá Essa pessoa Está muito Nos seus sentimentos Pra algum de vocês Algumas de vocês Ou alguns de vocês É uma pessoa Que tem alguém Era uma coisa Escondida Que vocês tinham Para outras pessoas É uma pessoa Que você Ainda está Tendo algum tipo De relacionamento Embora essa pessoa Some e aparece Mas sim Está nos seus caminhos E aqui fala Tá Da possibilidade Dessa pessoa Romper com alguém Pra ficar com você Ou até mesmo De você romper De vez Com essa pessoa Ou vocês romperam De vez Nesse exato Momento Do vídeo Mas se a pessoa Te deseja E vem Nova etapa Sobre essa situação De vocês aí Mas o fato É que Pra você Do cristal azul Você já conhece Essa pessoa Já saiu Com essa pessoa Ou já foi Casado Ou casada E agora Vocês se separaram Agora não Vocês se separaram Mas agora Essa pessoa Está querendo Você novamente Muitos de vocês Estão nessa situação Esse ser humano Que passou Na sua vida Ou está Na sua vida Não te esqueceu Te deseja Te quer Você não sai Do pensamento Dessa pessoa Mesmo vocês Sem se falar Mesmo vocês Estando brigados Não importa Se o histórico Essa pessoa Não acabou ainda Vamos ver A inicial Do nome Sobrenome Ou até mesmo Nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Letra D É uma das possibilidades A letra U E a letra E Essas são As possibilidades Pra pessoinha Aqui do cristal azul Que você Já se relacionou Ou quer se relacionar Ou está se relacionando Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Gratidão a todos Beijos